O parabéns precisou ser cantado bem baixinho, mas foi a melhor comemoração dos últimos dias. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. A alta foi um presente de aniversário, uma surpresa para Thaís comemorar 26 anos em casa. Ontem o médico me pegou de surpresa. Ele chegou e simplesmente falou, ó, Adriana, você vai embora agora. Aí eu não deixei nem ele sair. Já fui arrumando as coisas e logo eles arrumaram a ambulância e deu certo e a gente está aqui. Dessa última vez, Thaís ficou internada pouco mais de um mês. Primeiro, para tratar uma infecção urinária. Mas a alta precisou ser adiada porque ela desenvolveu um problema pulmonar e foi necessário ficar na UTI. Agora, de volta para casa, a família diz que já viu uma melhora na aparência da jovem. E a presença das filhas ajuda na recuperação. Valentina e Antonella estão felizes com a volta da mãe e fazem de tudo para que ela volte a ser saudável, como antes. Eu espero que ela fique melhor, para ela voltar a brincar com eu e Antonella. Hoje eu fiz uma música para ela e ela ficou mais calma. O drama de Thaís começou no dia 17 de fevereiro deste ano, quando passou mal enquanto almoçava na casa do namorado em Anápolis. Ela cheirou um vidro de pimenta e teve uma reação alérgica grave. Foram mais de 20 dias na UTI e teve um edema cerebral. Depois, foi encaminhada para o CRER em Goiânia. Agora, a família busca encontrar algum profissional que tenha técnicas diferentes das que já foram adotadas, para fazer a jovem ter uma evolução melhor. Eu vou lutar. Enquanto ela suspirar, enquanto o coração dela bater, eu vou continuar lutando. Nesse primeiro dia em casa, Thaís recebeu a visita da madrinha, de parentes, sempre aos poucos. A mãe cuida de todos os detalhes, dos remédios, da alimentação, até da beleza. Mesmo que as pessoas falem assim, ah, Adriana, entrega a sua filha para Deus, que não sei o quê. Gente, não sou eu. Infelizmente, não sou eu. É o lá de cima que vai decidir se ela vai ou se ela fica. E se ela ficar, gente, é eu que vou cuidar, é a nossa família que vai cuidar. Então, até o último suspiro da Thaís, a gente vai permanecer.